Atenção mesmo ao seu cenário, à sua envolvente, ao seu enquadramento, não se é para a direita ou para a esquerda, mas realmente o que é que está a mostrar da sua vida. Mas é que tem a luz perfeita, pronto, a sua carinha está a ser vista. Mas que informação é que passa de si, da sua casa? Imagino que no seu fundo está um quadro muito chamativo, ou um quadro, sei lá, que não tem nada a ver com o assunto que estão a falar, e que chama a atenção das outras pessoas. As outras pessoas até podem estar a olhar para o quadradinho onde você aparece com o seu nome, mas o que estão a ver e a interrogar-se e a distrair-se é o quadro que lá está, ou algum objeto que você tenha em cima da mesa onde está a trabalhar. Não distraia os outros, faça com que eles se sintam à vontade, sim. Eu particularmente não gosto daqueles fundos que o Zoom nos faculta, apesar de serem divertidos e coloridos, mas eu não gosto, porque acho que é como se nós estivéssemos a esconder a nossa realidade, mas também não gosto de ver uma pessoa a falar numa reunião encostada a uma parede, que é o que parece branca, sem nada, como também não gosto de estar numa pessoa e ver-se a pessoa um bocadinho, e tudo à volta, os móveis, o que está em cima dos móveis, coisas que distraem a minha atenção, e eu vou contar uma história sobre aquela pessoa que não tem nada a ver, na minha cabeça tem, para o caso. Ou seja, não distraia as outras pessoas daquilo que você quer dizer, mas também não os distraia daquilo que os outros estão a dizer. Portanto, faça parte de um todo, de um todo harmonioso, de um todo que acrescenta ao assunto ou ao falar, seja uma ideia, seja um produto, seja o que for, e não distraia os outros com coisas que, o que é que será aquilo? Mas atrás daquilo está o quê? Não faça isso. É uma coisa harmoniosa, agradável, que atrai pela, não vou dizer simplicidade, e também não vou dizer perfeição, mas está entre uma coisa e a outra, que atrai por ser o adequado àquela situação. Portanto, cuidado por zoom também, como num vídeo, a tudo o que o rodeia, que aparece ao vivo, para as outras pessoas verem na imagem. Toma cuidado.